Ae, é o Trapim, DJ Douglas, é o pique da favela Puta que pariu, puta que pariu DJ Gui na praça e tu nem viu Calma aí, piranha, que eu esqueci seu nome Calma aí, piranha, que eu esqueci seu nome Como é seu nome, Amanda Putiane Como é seu nome, tá aí na Putiane Como é seu nome, Amanda Putiane Como é seu nome, tá aí na Putiane Calma aí, piranha, que eu esqueci seu nome Calma aí, piranha, Douglas esqueceu seu nome Como é seu nome, tá aí na Putiane Cê dá ou não dá, cê chupa ou não chupa Cê dá ou não dá, cê chupa ou não chupa Cê senta ou não senta, cê chupa ou não chupa Cê senta ou não senta, cê chupa ou não chupa Mano, é que sei lá, cê tem mó cara de vagabunda Desce na piroca, vai filha da puta Desce na piroca, vai filha da puta Desce na piroca, vai filha da puta Cê senta ou não senta, cê chupa ou não chupa Desce na piroca, vai filha da puta Desculpa, desculpa, desculpa Desce na piroca, vai filha da puta Desce na piroca, vai filha da puta Então eu queria te xingar, meu desculpa Como é seu nome? Amanda Putiani Como é seu nome? Ta aí na Putiani Como é seu nome? Amanda Putiani Como é seu nome? Ta aí na Putiani Calma aí filha que eu esqueci seu nome Calma aí filha que eu esqueci seu nome Como é teu nome? Ta aí na Putiani Como é teu nome? Amanda Putiani Como é teu nome? Amanda Putiani Como é teu nome?